O que é o melhor? É o melhor. Tem pouco tempo para o trabalho. E a atividade, ali pela manhã, Elios goçando você no time titular e o Amélie até ficando um pouco mais ofensivo. Seria isso mesmo? Precisando da vitória? Normalmente, boa tarde, né? É um concorrente direto Eu acho que a nossa equipe Não foi tão defensiva assim quanto o Inter Eu acho que da maneira de vocês verem Ele pode ser defensivo, mas a gente não foi defensivo Só que infelizmente A gente tomou dois gols Aí depois que a nossa equipe foi começar a jogar Agora, mas o Inter passava Falando no Botafogo Como eu disse, um confronto direto Obrigação nossa De ir lá e vencer Temos que ir vencer respeitando a equipe do Botafogo É uma grande equipe Mas o América tem que começar a vencer Começar a pegar uma sequência de vitórias Para a gente começar a subir no campeonato Durante a atividade o Sérgio Vieira Parou a todo momento Orientou muita coisa O que de mais importante para vocês ali do ataque Ele passou no treinamento? Ele pediu para a gente Ter uma liberdade ali na frente Principalmente quando a bola chegar Dentro daquilo que ele quer A gente movimentar bastante Dar bastante opção Para a gente poder Municiar o borde O pessoal da frente ali Eu jogando pela beirada também Está sempre perto do gol Jogando em volta redonda Muda alguma coisa para vocês? É melhor do que seria jogar no Rio de Janeiro Ou no Engenheão? Ou isso é indiferente? Você conhece aquele campo ali? Sabe alguma coisa do que o América vai encontrar? Não, primeira vez que eu vou jogar em volta redonda Sempre quando eu joguei Eu joguei no Rio mesmo Eu acho que está dentro do Rio Então não vai mudar muita coisa Em questão de torcida É claro que é um pouquinho mais longe Mas eu acredito que não vai mudar muita coisa Sendo no Rio ou em volta redonda Nossa equipe, como eu falei Tem que ir lá para ver sim O Alan, a equipe da América Como você mesmo disse Vai fazer um confronto direto Contra o Botafogo O que vocês podem explorar Na equipe do Botafogo Para conseguir a vitória E garantir os três pontos lá do Rio? Olha, a gente ainda não sabe Muita coisa do Botafogo O Sérgio vai passar para a gente Alguma coisa do Botafogo ainda Entre hoje e amanhã Lá na concentração Então a gente não tem Não tem como eu te falar agora Como a gente vai explorar o Botafogo Isso aí só com o Sérgio amanhã Na prevenção No último treinamento Para a gente começar bem Você, um time Que atualmente está na parte de baixo Está com o América O Botafogo Isso dificulta ainda mais? Deixa o jogo Seria um pouco mais fácil? Olha, eu acredito que vai ser um jogo Bem igual Acredito que as duas equipes Principalmente o Botafogo Por estar jogando em casa Acredito que vai ter que tomar a iniciativa Mas como você viu no treinamento Nossa equipe não está defensiva Eu acredito que Como eu falei Vai ser um jogo bem igual Aqui no Botafogo Por estar jogando em casa Vai ter que sair Vai ter que buscar o gol E a gente pode explorar isso E o momento Usar esse momento difícil deles É o nosso favor Se a gente começar bem E fazer o gol Acredito que eles vão Se desesperar um pouco Que a gente vai ter mais chance Sobre a mudança Sobre a mudança no meio Com a entrada do Guerreiro Que é ídolo Da torceria do Botafogo E a entrada do Claudinei Para vocês Muda um pouquinho Em termos de característica Eu acho que não muda muito Porque Da maneira que o time titular treina O time reserva também treina Então o Claudinei Era titular da equipe Estava habituado a fazer Se Entrar no lugar do Guerreiro Onde o Guerreiro estava fazendo ali Eu acredito que não vai mudar muito Eu não sei o que virão